Quer saber o que vai ter hoje no programa Você Sabe Fazer? Acompanhe a reportagem sobre o sistema de rastreamento do seu carro. Veja também a entrevista com Manuel Morgado, o montanhista brasileiro que conseguiu subir o Everest, a montanha mais alta do mundo. Como está a sua oratória? Conversamos com Lena Souza, que venceu o concurso mundial de oratória. É a partir de agora, no programa Você Sabe Fazer. Você Sabe Fazer Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pramoldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar esta edição falando sobre o sistema de rastreamento do seu carro. É sobre esta reportagem que você vai assistir agora. Todas as pessoas tomam cuidados com o próprio carro. E provavelmente você cuida mais ainda para evitar roubos ou furtos, ou ter um controle do seu veículo, certo? Saiba então sobre um sistema que vai te ajudar muito para este recurso. Quer ter segurança com o seu carro? Sabe como funciona o sistema de rastreamento? Viemos até aqui, na Autoelétrica DW, para trazer estas informações para você. Gilson, eu queria que você explicasse, então, o que é o sistema de rastreamento. O rastreador, na verdade, é um equipamento que vai te dar tanto a localização geográfica do objeto, uma pessoa, um carro, uma embarcação, como também outras informações, como velocidade, deslocamento, temperatura. E para que serve? Essas informações vão ser importantes para, no caso, por exemplo, de um roubo de um veículo, você pode localizar esse veículo, ou um gestor de frota quer saber onde o seu veículo, ou o seu próprio colaborador estão na posição dele. Ou ainda pode ser interessante várias informações que ele pode te fornecer, como a velocidade do veículo, a altura que esse veículo se encontra. Ele pode te fornecer também informações sobre a temperatura do motor desse veículo. Tudo que ele conseguir pegar uma informação, ele pode transmitir essa informação para você. Se prevenir é a melhor maneira para evitar que acontecimentos desagradáveis aconteçam. Além do rastreamento, vocês fazem algum outro tipo de... tem alguma outra função também? Sim. Você pode, por exemplo, identificar um condutor de um certo veículo. Você pode saber se esse veículo está sendo utilizado em que meio, por exemplo. Havia muitos problemas de guincheiros, eles queriam saber se o motorista estava fazendo alguma guinchada por fora. Foi inventado um sensor que se planeja na plataforma. Toda vez que é acionada a plataforma, você recebe uma notificação. Então, a partir desses sensores, atuadores, você consegue ter várias informações e poder controlar melhor a sua frota. E como que é instalado? Onde que fica no carro? Bom, a localização onde ele é instalado depende muito do veículo. Existem veículos, ou depende do que você for rastreamento, que ele não precisa nem ser instalado. Nós temos o caso, por exemplo, de rastreadores portáteis, que você pode colocar num container, num cachorro, numa pessoa. E ele apenas é carregado a bateria dele. E onde ele vai, você já tem várias informações. Existem alguns modelos também. Hoje, os carros são... todos eles são adotados da rede CAN-BUS. E todos eles têm uma tomada de comunicação. Existe um componente que você só conecta nessa tomada. E a partir dessa tomada, você já consegue ter informações de posição do veículo. Você consegue ter a velocidade do veículo naquele momento, no painel. Consegue saber quanto de combustível tem nesse veículo. Consegue ver a temperatura do motor. E várias outras informações que o veículo pode te passar. Esse aparelho que você mostrou ali, ele serve também... Onde que você falou pra colocar em pessoas, cachorros? Mas como assim colocar em... Pode só pendurar ele. Onde ele estiver, você já está localizando ele. Certo? Aí você programa de quanto em quanto tempo você quer receber uma informação. Quanto mais rápido, menos período de tempo você receber a informação, menos dura a bateria dele. Mas se você botar pra receber uma informação uma vez por dia, ou... Só pra saber onde... Vamos dizer assim, no caso, por exemplo, do container dando uma carga. Que vai viajar o mundo. Você pode deixar ele... Ele pode funcionar até um mês a bateria. Depende de quanto em quanto tempo você recebe a informação. E qual que é a área de cobertura desse serviço, então? Bom, a maioria dos rastreadores funciona através de sinal GPS, né? E eles transmitem informação através da tecnologia GSM. Esse equipamento em particular que eu estou mostrando pra vocês, ele com o mesmo chip, ele funciona com três operadoras. Então, seria muito difícil uma dessas três operadoras não estar funcionando. É claro que pode acontecer. Existem equipamentos mais complexos que vão em veículos que você precisa de uma qualidade melhor de sinal, que é o equipamento satelital. Só que são equipamentos mais caros, né? E ele tem um satélite que se comunica direto com... E se o carro for roubado, então, como que funciona esse processo todo de rastreamento? Você pode ver em qualquer celular, computador, existem aplicativos até onde você pode localizar esse veículo. E no caso do equipamento que a gente vende aqui, existe ainda uma equipe de pronta resposta, onde você só liga pro 0800 deles e eles mesmos vão atrás pra você. Isso em qualquer lugar. Então, é garantido que se recupere o carro? Garantido 100% vai depender também da informação que você passar. Se você demorar muito tempo pra perceber que o seu veículo foi roubado e passar essa informação tarde pra eles, de repente já pode ter acontecido. Então, quanto mais rápido você informar e, claro, a localização onde tiver esse veículo, fica bem mais fácil de localizar. Onde que as pessoas podem encontrar esse tipo de sistema, então? Pra comprar, pra adquirir e colocar no seu carro, ou onde ela preferir, né? Pode vir aqui na Alta Elétrica DW. Nós temos, inclusive, pra todos esses modelos que eu falei pra você. Tem o tanto pra aquele gestor de frota que quer fazer todo o gerenciamento da sua frota, com, inclusive, planilha de custos. Te dá todos os dados que você precisa. Como aquele equipamento que você quer só localizar realmente o veículo, no caso de um roubo, alguma coisa assim. Também temos equipamento aqui pra rastrear pessoas, cachorros. Você consegue rastrear o celular, computador, tablet. Nós temos todos esses equipamentos aqui. Tá. Obrigada, Gilson. E agora vamos mostrar, então, como que funciona esse sistema no carro. Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês como funciona o sistema de identificação do motorista. No caso da nossa empresa, a gente tinha muito problema de acontecer uma multa, ou qualquer coisa que aconteceu do veículo. E depois não saber quem foi o condutor que teve essa infração. Então nós adotamos esse sistema junto com o rastreador de identificação do motorista. Onde toda vez que o motorista vai sair com o carro, ele primeiro tem que passar um cartão no painel, que vai identificar o motorista. Agora, tudo que for acontecer com esse veículo, vai estar identificado já no sistema, quem foi o condutor. Esteja certo que seu carro estará protegido após adicionar o sistema de rastreamento. Fique agora com a entrevista com o montanhista Manuel Morgado. Assista agora. Um dos maiores ícones do montanhismo brasileiro. Foi o oitavo brasileiro a atingir o cume do Everest, a montanha mais alta do mundo. Vamos conversar agora com o montanhista Manuel Morgado. Manuel, você já escalou diversas montanhas ao redor do mundo, né? Como que você faz para escolher esses projetos? Qual que é o critério que você escolhe as montanhas? Eu acho que uma grande parte da minha motivação é desafio pessoal mesmo. Então, procurar superação. Depois do Everest, que eu escalei em 2010, ano passado eu tentei escalar uma montanha sem oxigênio e sem o auxílio dos Sherpas, que foi o Manaslu, que é a oitava mais alta do mundo. E a motivação era exatamente isso. Como eu tinha feito o Everest com o oxigênio e com a ajuda dos Sherpas, eu queria saber se eu conseguiria escalar uma montanha sem isso. E como que foi? Eu descobri qual é o meu limite. Eu não fiz cume. Foi um grande desafio. Foi uma expedição muito difícil, muito desafiadora. Mas valeu, inclusive, para eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Quanto tempo dura, em média, uma escalada? Como que é? Depende um pouco da montanha. Essas montanhas com mais de 8 mil metros são expedições muito longas. O Everest durou 70 dias. O Choyo, que é a cesta mais alta que eu fiz em 2009, durou 50. Então, são longas expedições. Pelo menos um mês. Quais foram as dificuldades que vocês já passaram numa escalada? Quais são os pontos que você pode citar aqui? Eu acho que a grande dificuldade é sempre você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Eu acho que um grande segredo para minimizar o risco de uma montanha é você saber direitinho os seus limites e saber, eventualmente, a hora de voltar. De resto, eu acho que é um desafio psicológico muito grande, porque são umas expedições muito longas. Você tem que se manter saudável durante um grande período de tempo e você nunca sabe o que vai acontecer mais adiante. Então, viver cada minuto. Há um preparo antes? Sem dúvida. Eu acho que o escalador desse tipo de montanha tem que estar em forma física excelente e treinando constantemente. E qual é a sua opinião em relação à prática de montanhismo, Morgado? Eu acho que as pessoas têm muita vontade de fazer esse tipo de coisa e têm um certo receio. Será que eu vou dar conta? E isso que a gente procura esclarecer é que sim. Principalmente fazendo um pouquinho, dedicando um pouco de tempo, durante alguns meses antes de uma expedição dessas, qualquer pessoa com um mínimo de preparo físico pode fazer. Mas a reação inicial é de medo. Será que eu dou conta ou será que não? Qual é a maior dúvida das pessoas quando elas chegam nas palestras para a primeira vez? Qual é a maior dúvida delas? Como é que é o banho? Não, esses aspectos práticos as pessoas querem saber como é que é o banho, como é que é o banheiro, como é que é a comida, como é que é o tipo de acomodação. E, de novo, é a questão de se elas têm condições de fazer ou não. Se você tem receio de escalar uma montanha por causa destas dúvidas, não se preocupe, pois olha o que também é oferecido. As pessoas ficam em pequenas pousadas, abrigos de montanha, onde tem chuveiro, tem banheiro, alimentação feita nesses abrigos também, nessas pousadas, e a la carte, muito variado. Em outras expedições, como o Kilimanjaro, aí a gente acampa, mas leva toda uma estrutura. Leva cozinheiros, leva uma barraca cozinha, uma barraca refeitório, mesa, cadeira, comida bem variada, leva uma barraca chuveiro, uma barraca banheiro. Então a gente procura dar o máximo de conforto possível, porque chegar no topo dessa montanha ou chegar no objetivo de um trekking já é um desafio suficiente, não precisa sofrer de outra forma. Então, na medida do possível, mesmo em áreas bastante remotas, a gente procura fornecer toda essa estrutura. E para finalizar, qual que é a lição que as pessoas conseguem ter com esse tipo de viagem? É muito comum as pessoas me dizerem que essas viagens foram as viagens mais importantes da vida delas. E ao contrário de uma viagem só de turismo, de ir para a Europa ou ir para os Estados Unidos, quando você se inscreve numa viagem dessas, você tem um objetivo e você não sabe se você vai cumprir esse objetivo, conseguir cumprir esse objetivo. E a sensação de segurança que você tem depois de acabar isso e sentir que você conseguiu aquilo que você sonhou é enorme. Isso você usa em toda a sua vida. A outra coisa é a camaradagem que nasce desse tipo de viagem. São ao redor de 20 pessoas, normalmente elas não se conhecem e depois de 20 dias convivendo, dividindo esse sonho, dividindo esse desafio, a gente tem grandes amizades formadas que se mantêm por muito tempo depois da viagem. Isso é uma coisa fantástica. Lúcia, você que já fez a escalada aqui também, junto com o Manuel, como que foi para você fazer isso? Qual que era a sua opinião antes e depois? Olha, foi uma experiência única. Nós fomos sem saber o que iria encontrar. Antes, é tudo preparativos, dois anos de treinos físicos e aquela ansiedade de chegar o dia da viagem. Normalmente, por ser mulher, as pessoas têm um pouco mais de receio. E é importante isso, você trazer uma opinião feminina com isso. Então, você indica? Indico e, com certeza, acho que as mulheres deveriam aproveitar e conhecer essa trekking e caminhadas e contatos com a natureza. E quais são as experiências que você passa para as pessoas que estão assistindo do que você pensava antes de fazer o montanhismo e depois que você começou a praticar o montanhismo? Olha, é uma atividade muito prazerosa, porque ao mesmo tempo que você sente o contato mais próximo da natureza, você está em um ambiente bem mais silencioso do que na cidade, que é tão agitado, hoje em dia com o trânsito tão caótico, barulhento, estressante. Então, em primeiro lugar, a paz de espírito. Em segundo lugar, com esse contato com a natureza, você observa melhor a natureza com o tempo. E, por último, a vista do alto, do topo de uma montanha é maravilhosa. Então, tudo isso você tem a oportunidade, inclusive, de meditar, de refletir. Sempre com o pé na estrada, Manuel Morgado já escalou dezenas das principais montanhas do mundo, incluindo as da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da África, entre muitas outras. Tchau, 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 tchau. Mudando de assunto, agora eu quero saber se você tem medo de falar em público. Costuma ficar nervoso ou esquecer o que ia falar? No próximo bloco, vamos conversar com a campeã mundial de oratória, que vai nos passar muitas dicas. Eu volto em alguns segundos. O cuidado com os pés é essencial para a saúde. E a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança. Tudo em um ambiente agradável. Estamos de volta. E agora que você vai acompanhar a entrevista com Lena Souza, a vencedora do concurso mundial de oratória. Veja no quadro Negócios e Comunicação. Numa das edições anteriores, conversamos com o vencedor nacional de oratória, Cleverson Maxwell. E agora vamos saber da experiência de Lena Souza, a vencedora mundial. A interação das pessoas depende da qualidade da comunicação estabelecida entre as pessoas envolvidas. Mas como falar em público? O que é se comunicar bem? As pessoas confundem se comunicar bem com falar bastante, por exemplo. Hoje em dia, tem até alguns alunos que, quando comentam assim, Lena, eu não preciso fazer teu curso, porque eu já falo bastante. Eu digo, então você precisa fazer meu curso. Porque no mundo de hoje, ele requer o quê? Objetividade. Falar corretamente é falar com objetividade. E direto ao ponto. Porque nós estamos num mundo que o tempo é vida, o tempo é dinheiro. Então as pessoas hoje que se comunicam bem, elas são extremamente objetivas. A oratória é um dom ou ela precisa ser estudada com o tempo para adquirir essa prática? É um grande paradigma da oratória. Muitos acreditam e vêm com essa crença nos meus treinamentos. Lena, eu não vou conseguir porque não é meu talento, não é meu dono. Eu não nasci com esse talento. Grandes talentosos. Vamos para o lado esportista, esporte. A gente vê talento do Guga, do Ronaldinho, do Neymar. São talentos que se não fossem lapidados e com muita disciplina e treinados, não chegariam onde eles chegariam. Não teria a vitória deles e o sucesso deles. Então a oratória serve para todos que têm vontade, que têm disciplina e que têm muita persistência. A oratória é uma mudança de paradigma porque a oratória é um convite para sair da zona de conforto. Tem uma frase que você cita bastante, não basta saber o que falar, mas como falar. Como assim? Porque às vezes eu vejo muito, Carol, pessoas gabaritadas no assunto. Você vê lá, por exemplo, às vezes até numa aula, o professor lá com aquele currículo invejável, você diz, meu, ele é o cara para me dar essa aula. Quando você vê a aula chata, maçante, você dorme, não tem didática, porque tem muita gente habilidosa e conhecedora do assunto. Agora, ao transmitir, então o que eu vou falar é uma coisa, o que eu vou falar, eu conheço aquele assunto, mas agora como eu vou falar, como eu vou deixar atrativo? Muitas pessoas começam a falar mais rápido em algumas situações. Por que isso acontece? Tem cura? Tem, tem cura, porque acontece pela adrenalina. Quando nós estamos na zona de conforto, sentadinho, nós não temos a sensação de sermos avaliados. Então existe o medo do fracasso, o medo do ridículo, o medo de errar. Então, por que acontece a adrenalina? Porque nós estamos expostos, nós somos o centro das atenções. E aí, com isso, nós temos uma reação fisiológica. O coração acelerado, alguns têm vermelhidão, outros têm suor nas mãos. E a tendência de quem está ansioso é falar rápido. Por quê? Porque a mente está acelerada. Então, qual é o exercício, Carol? É viver o momento. Eu sempre repito assim, uma coisa de cada vez. Também tem o caso de esquecer do que ia falar. O famoso branco. Como evitar isso? Não sofrer, primeiro passo, não sofrer por antecipação. A gente programa o cérebro, que quando dá branco, a gente vai errar e vai travar. Então, eu tenho que programar meu cérebro para uma saída. Então, primeiro, não é assim. Por exemplo, antes de uma apresentação. Não pode dar branco, não pode dar branco, não pode dar branco. Já está sofrendo com o branco. Então, possivelmente vai dar branco. Então, eu tenho que... O que é o branco? O branco é um lapso na memória. Seja por uma desatenção, uma distração, ou seja pelo meu excesso de nervosismo e ansiedade. Então, eu tenho... O que é o ideal do branco? Primeiro, é não paralisar. Ter alguma saída. Eu tenho algumas saídas rápidas, que às vezes é retornar a última palavra. Por exemplo, estou falando aqui. E a missão do programa Você Sabe Fazer é... Aí, digamos que dá o branco, eu volto, né? Então, a missão do Você Sabe Fazer, eu retorno, eu posso usar um sinônimo, eu posso fazer alguma coisa para ganhar tempo, né? Eu posso levar uma colinha e dar uma espiada na colinha, através de uma conexão de palavra-chave para ganhar tempo. Alguns exercícios que poderiam ser feitos todos os dias para ajudar a melhorar na clareza das palavras. Poderia citar alguns deles? Porque às vezes tem pessoas que querem técnicas de apresentação, mas não tem conteúdo. Então, a primeira coisa mais básica que existe é você dominar o assunto. Então, primeiro exercício, ler sobre diversos assuntos. Você vai conseguir ter acesso a bater papo com as pessoas com diversos assuntos. O teu vocabulário vai melhorar. Então, não adianta você querer dar um show lá na frente se você não domina e não tem credibilidade no assunto. É o passo número um. Conhecer o assunto. Estudar. Ficar focado no assunto, né? Alguns exercícios positivos. Existem exercícios de relaxamento físico, respiração diafragmática, né? Respiração para oxigenar o cérebro, exercícios de dicção e articulação, trava-línguas. Isso é muito importante. Toda vez que for falar em público, eu tenho que conhecer para quem eu vou falar. Qual é o meu público? Que maturidade que eles têm? O que eles conhecem daquele assunto? Qual a estratégia melhor que vai se encaixar com a realidade do grupo para eu ter uma coisa personalizada? Então, exercícios não só. Eu já tenho que ter estratégia lá quando eu vou colocar o meu trajeto, da minha fala. O exercício também vocal, de trava-línguas, como eu falei, de respiração. Mentalizar coisas positivas. Então, quais são as suas dicas finais para quem quer falar bem em público e tirar esse receio ou medo de falar na frente de outras pessoas? É um exercício. Então, as pessoas primeiro têm que entender que o medo, o medo da oratória, ele não é eliminado. A gente tem gestão do medo. Então, todo mundo quer procurar um curso, por exemplo, chega lá na frente e se treme inteiro e acha que é a pessoa mais incapacitada do mundo. Não é. O medo nos deixa em estado de alerta. O medo, ele é necessário, ele é um impulso necessário para o quê? Para eu criar precaução. Porque excesso de autoconfiança na oratória também é um problema. Então, veja o medo como um aliado. Sempre vejo o medo como um amigo, um grande aliado, que faz você estudar sobre o assunto, que faz você treinar, que faz você ter reações positivas. O medo só não pode paralisar a gente. Então, eu tenho um mantra que eu faço assim, Carol. Eu repito comigo assim, para mudar a minha mentalidade com relação ao medo. O medo não me domina. Então, não quer dizer que eu não tenho medo. Toda vez que eu vou entrar no palco, eu tenho frio na barriga, eu tenho, meu coração acelera, eu tenho suor nas mãos, eu chego às vezes a ter transpiração aqui atrás, aqui nas minhas costas. Mas o que eu faço? Eu aprendo primeiro o seguinte, esse medo é meu. Para a plateia, o exercício é o seguinte, eles não têm como identificar que eu tenho medo se eu não falar e não demonstrar. E para ajudar você a falar melhor ainda em público, nessa edição, vamos trazer alguns vocabulários, com palavras pouco utilizadas no dia a dia. E desta forma, você aprenderá novas palavras para o seu vocabulário. É por isso que fomos até as ruas de Joinville para saber quais palavras o cidadão joinvilense tem dúvida. Mas preste bastante atenção para você conseguir responder sozinho depois. Assista agora! O que significa a palavra perdulário? Perdulário significa gastador, desapego ao dinheiro. É aquela pessoa que gasta excessivamente, esbanjador ou desperdiçador. Um exemplo de uma frase, seu irmão afirmou que você é perdulária nas compras quando vai ao shopping. Qual é o significado da palavra roubo? É uma manifestação ou expressão, entusiasmo. Por exemplo, no arrobo de ternura, ele me abraçou fortemente. O que significa ufonismo? É uma espécie de otimismo nacionalista, sentimento de orgulho pelo país. Exemplo, as pessoas deveriam ser mais ufanistas do que se diz respeito ao Brasil. O que é estipêndio? Estipêndio significa salário ou pagamento por serviços prestados. Também quer dizer os honorários, remuneração, vencimentos. Por exemplo, ela fez a tarefa sem receber nenhum estipêndio. Qual é o significado da palavra insolente? Insolente é aquele que provoca reprovação ou desafia a autoridade. Por exemplo, aluno insolente que é atrevido. Ou aquele que não respeita as convenções sociais ou o direito dos outros. Um exemplo de uma frase, ele era um motorista insolente. O que significa a palavra contíguo? Contíguo significa que está ao lado, junto, próximo ou é vizinho. Um exemplo, naquela casa, a sala de jantar, é contígua a cozinha. Então, cinco novas palavras para o seu vocabulário no dia a dia. Lembrando novamente, e veja se você as consegue respondê-las agora. Perdulário, insolente, arrobo, ufanismo, estipêndio, e contigo. Aprenderam? Só hoje você viu cinco palavras consideradas difíceis. Se você tem alguma palavra que quer nos indicar para trazermos o significado na TV, nos envie um e-mail para contato arroba você sobre fazer ponto com ponto BR. Essa edição do programa Você Sobe Fazer está chegando ao fim. Lembrando que está acontecendo muitos sorteios na página do programa no Facebook. Acesse o site e participe. Aproveite que são muitos prêmios e você pode participar de todos eles. Acesse agora mesmo www.vocesabefazer.com.br Quero agradecer a sua companhia e não perca no próximo domingo assista a edição especial realizada na praia. Você vai adorar. Espero você no domingo às 14h30. Até lá. Tchau. Tchau. Boa. Aquele pisão que você der aí parece que vai. Pois é. Essa está feia. Tchau. 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 Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer Oferecimento Galon Pramodados Excelência em estacas pramodadas pretendidas Você sabe fazer? Então assista ao melhor programa de entretenimento criatividade, inovação e empreendedorismo Programa Você Sabe Fazer com a jornalista Caroline Meyer Todos os domingos às 14h30 Até lá. Melhor programa de entretenimento Você Sabe Fazer Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer Oferecimento Galon Pramodados Excelência em estacas pramodadas pretendidas com a jornalista Caroline Meyer Oferecimento Galon Pramodados e com a jornalista Caroline Meyer E com a jornalista Caroline Meyer